Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal Que vai ser pessoal um vlog para vocês Então já deixa o like, se inscreve no canal se vocês não for inscrito Para a gente chegar a 3 mil inscritos E também não esqueça de ir lá no canal do MC da ajuda e se inscrever Então agora bora para o vídeo Pessoal, eu vou gravar um vlog para vocês Eu vou mostrar como que vai ser minha tarde para vocês Então vamos lá Música Então pessoal, a gente já está voltando E é isso, a gente foi lá no supermercado e comprou pouca coisa Só que o que a gente precisava mesmo, eu comprei um biscoito para mim E é isso pessoal Quando eu chegar lá em casa, eu volto Bom pessoal, eu ganhei um cachorrinho Como vocês viram aí, eu ganhei um cachorrinho Ele é muito legal pessoal Ele está até aqui, olha Ele é muito legal pessoal Eu já cheguei aqui da rua e agora estou brincando com ele E aí Legenda Adriana Zanotto É isso pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu cachorro brincando com o ursinho Olha aqui gente como é que ele fica, olha Olha isso aqui gente, olha a cara dele Ele fica me arranhando toda gente, eu tô toda arranhada Ele me arranha toda Gente ele tem uma carinha meio de fofinha, mas ele também faz bastante arte né, olha o que ele tá fazendo Tem uma carinha de fofinho, mas também faz bastante arte Pessoal, acabei de sair do banho porque eu tenho que sair, então eu tô arrumando aqui rapidão E eu vou pentear meu cabelo agora E pra quem pergunta qual que é o creme que eu passo no meu cabelo É esse daqui, olha É pro cabelo cacheado Então vamos lá pessoal, já vou começar aqui penteando o cabelo Música Agora pessoal, que eu já desembarassei, que eu já penteei né Eu vou pessoal, dividir meu cabelo no meio Pronto pessoal, já dividi Agora eu vou pegar um pouquinho de creme, colocar na minha mão E vou passar no meu cabelo Pessoal, olha Vou passar o creme no meu cabelo E vou fazer isso aqui, olha Apertando pra cima Olha, eu vou ficar fazendo isso aqui Apertando pra cima Olha Prontinho Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro lado Gente, olha Acabei já, já arrumei meu cabelo E eu tenho dois laços que eu tô em dúvida Esse preto E esse rosa Eu tô em dúvida entre esses dois Um pequenininho ou um grande Qual que eu escolho, hein Coloca aí nos comentários, olha Tô em dúvida entre esses dois Não sei qual que eu escolho Mas eu vou ver aqui E já volto Uau, eu escolhi esse laço aqui Então agora eu vou mostrar a minha roupa completa pra vocês Eu coloquei esse vestido longo aqui Que não vai dar pra mostrar direitinho Mas esse vestido longo Essa jaquetinha E é isso, pessoal E esse laço aqui E agora tem a sandália Então já volto pra me escolher Pessoal, eu tenho essas duas opções Essa é chinelinho E essa sandalinha Qual que eu escolho, pessoal? Então, pessoal Eu escolhi essa sandalinha daqui Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau